encoder magnético melhor e mais barato que o encoder incremental hoje eu vou te ensinar como utilizar o encoder magnético em nossos projetos de away e volante caseiro olha só o encoder incremental hoje está na faixa dos 90 a 140 conto importando ou já no brasil já o encoder magnético vou mostrar para vocês nesse tutorial de hoje está na faixa dos 20 a 45 reais importado ou também já no brasil compensa ou não compensa hoje tutorial de como utilizar o encoder magnético mt-6701 antes de começar a te passar todos os componentes necessários o esquema elétrico etc inclusive nesse tutorial ainda vou te passar 3 esquemas elétricos utilizando diferentes controladoras o arduino st82 e odesk para diversos tipos de projetos e com essas 3 formas de ligações do nosso esquema elétrico com esse encoder magnético você vai conseguir também utilizá-la em outras controladoras então você já vai ter aqui o suporte desse esquema elétrico para 3 tipos de projetos que você vier e queira desejar utilizar então como sempre antes de eu te passar todo o esquema elétrico e os componentes deixa aqui rapidinho comentar para vocês o que é esse encoder magnético e como ele funciona e antes de começar já aqui um aviso o encoder incremental que a gente utiliza aí nossos diversos projetos do volante caseiro que já tem aqui no canal também pode se dizer ser o encoder magnético a diferença é que o encoder incremental que nós utilizamos ele tem toda uma case ali de alumínio tem um eixo tem os rolamentos nesse eixo tem o disco um cabo com uma malha então torna ele sim um pouco mais custoso mas se você abrir o encoder incremental você vai ver que ele possui ali o CI os seus componentes do hardware e tudo mais e ele também tem um funcionamento magnético pode se dizer então o encoder magnético que eu vou mostrar aqui para vocês vamos dizer que é a PCB crua do nosso encoder incremental como se tivesse aberto, não comprado o case, não comprado o eixo, o rolamento, o cabo e tudo mais então claro que sim ele é mais barato mas será que vale a pena comprar só a PCB desse encoder magnético e como será que vai ser o funcionamento dele? é isso que eu quero mostrar para vocês nesse tutorial então quando eu disser o nosso encoder incremental é esse modelinho que vocês estão acostumados nos nossos projetos e o encoder magnético é esse que eu quero apresentar para vocês então por isso eu vou estar sempre falando do encoder magnético e a especificação dele que é o MT6701 e o que é esse encoder magnético MT6701? ele é um sensor de posição baseado na mesma tecnologia do sensor de efeito RAW tipo o sensor de efeito RAW que a gente utiliza nos nossos projetos dos pedais de AWAY tipo desse tutorial aqui que está aparecendo aí na tela ele contém um imã ali para detectar as mudanças do campo magnético e ele vai converter essas variações do campo magnético em sinais digitais permitindo ali uma leitura de posição que é o que a gente precisa no nosso projeto o MT6701 oferece saídas incrementais ABZ que é essa que a gente vai utilizar no nosso projeto igual o encoder incremental que tem lá o seu canal A, canal B e canal Z essas saídas incrementais ele também possui analógica e PWM aí vai depender da sua aplicação que você quer utilizar o ABZ é o que a gente vai utilizar no projeto o MT6701 fornece até 1024 PPR 1024 pulsos por rotação esse é um dos grandes benefícios do nosso encoder magnético MT6701 além do custo ele consegue entregar ali uma precisão maior e o que é mais incrível é que ele é minúsculo sua PCB tem aproximadamente 16x18mm e na parte de trás da PCB tendo ali as pinais para utilização dos nossos canais ABZ e até mesmo como saída do tipo analógica igual o potenciômetro e para finalizar a utilização do encoder magnético MT6701 não depende de nenhum firmware específico para o seu funcionamento e nem de nenhum outro componente basta ele e um imã eu já vou explicar para vocês mais para frente como é a utilização agora partiu para os componentes necessários para fazer o nosso projeto do volante caseiro com o encoder magnético substituindo o encoder incremental você vai precisar de o encoder magnético MT6701 atenção nessa especificação do modelo MT6701 você vai encontrar por aí vários outros modelos que às vezes até na legenda eles colocam o MT6701 mas a PCB é totalmente diferente e o CI que ele utiliza não é o MT6701 então preste atenção vão ser vários encontrados com o MT6701 só que com PCB diferente tamanho e design diferente então se atenta se o CI é o MT6701 se você não quiser comprar errado eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar em minhas lojas ou para você comprar também importando beleza? o link vai sair na descrição também vou deixar junto na descrição do anúncio com o encoder magnético MT6701 comprando direto comigo um suporte que eu projetei especialmente para ele e eu vou mostrar para vocês no decorrer desse tutorial esse é exclusivo você também vai precisar de um imã de neodímio diametral não é qualquer imã que vai servir para a leitura do MT6701 precisa ser especificamente um imã diametral que possui os polos como nessa imagem aí para facilitar para vocês esse imã nos anúncios que eu vou deixar na minha loja já acompanha junto com o encoder magnético MT6701 agora pronto, é só isso encoder magnético MT6701 o imã diametral e agora partiu para o esquema elétrico que é, meu Deus, totalmente simples rapidinho você vai pegar vamos lá bom, para começar com o nosso primeiro diagrama da elétrica do encoder magnético MT6701 eu vou começar com o Arduino Leonardo aqui de ser o mais padrão o próximo vai ser STM32 e depois a Odesk nosso Arduino Leonardo posicionado e nosso encoder magnético MT6701 também posicionado aqui então a parte das pinagens que nós utilizaremos que são as pinagens A, B e Z dos sinais de saídas incrementais logo também a de alimentação o GND e o nosso VCC então a gente vai fazer assim o VCC do nosso encoder incremental vamos conectar aos 5V do Arduino aqui embaixo vermelho 5V vermelho aqui do nosso VCC do encoder magnético agora vamos pegar o GND do nosso encoder magnético e conectar o GND do nosso Arduino coloração preta no GND do nosso Arduino segue as cores e segue os nomes que estão aqui é bem fácil de identificar próximo passo agora vamos fazer as conexões dos canais vou dizer canal canal A, canal B e canal Z que são nossas saídas incrementais se eu disser que canal vocês vão entender né então nosso canal A do nosso encoder magnético MT6701 nós vamos conectar a nossa porta RX do nosso Arduino Leonardo em laranja que é RX ela fica lá em cima a zero do nosso Arduino o canal B aqui em azul vamos conectar na porta TX aqui do nosso Arduino o pino 1 TX do nosso Arduino e pronto tá feito o nosso Arduino ele é mais utilizado por exemplo nos projetos mais básicos utilizando por exemplo a firmware do MC Lite que tem tutorial aqui no canal nela não tem a utilização do canal Z que serve como uma referência para a centralização automática da posição do nosso volante nesse projeto do volante caseiro então por isso o nosso pino Z aqui no nosso canal da saída incremental Z do encoder magnético aqui a gente não está utilizando nesse projeto com a STM32 para a MC Utility Pro e com a Odesse com a firmware da FF Beast nós vamos utilizar sim o canal Z então vamos lá agora para como ligar na STM32 e depois Odesse com o Arduino é só isso tá feitas as ligações e eu já explico também como você vai utilizar a posição do encoder e tudo mais espera aí então partiu para o nosso esquema do encoder magnético MT-M7701 para o MC Pro utilizando a STM32 F401 CCU6 aqui já está ela posicionada e aqui está o nosso encoder magnético MT-M7701 também posicionado mesmo esquema VCC do encoder magnético no 5V da nossa STM32 GND do encoder magnético no GND da nossa STM32 canal A nele aqui agora vai no nosso pino A0 da nossa STM32 aqui em laranja canal B aqui em azul mais escuro o B do encoder magnético na A1 da nossa STM32 o azul mais escuro aqui agora o Z o verde na A2 da nossa STM32 utilizando a STM32 com a firmware da MC Utility Pro você tem um menu para configurar o index de centralização do seu volante utilizando aqui esse canal Z aqui está então o encoder magnético MT-M7701 para a nossa placa ODesk 4.2 a versão de 24V para você que vai utilizar aí com o projeto utilizando a firmware do FF Beast que em breve vai ter tutorial aqui no canal para o projeto de A1 do Direct Drive utilizando motores de hoverboard eu vou indicar vocês utilizarem ODesk O Drive também são variações ali né mas a mais em conta que está saindo para fazer ultimamente hoje depois desses impostos está sendo com o ODesk então estou trazendo para vocês aqui como utilizar nela nela já é um pouquinho mais diferente ela posicionada aqui ODesk 4.2 24V e o nosso encoder magnético MT-6701 vamos lá o básico a nossa pinagem que nós vamos utilizar na nossa ODesk para fazer as ligações do nosso encoder é esse pino daqui de baixo vendo a nossa ODesk nessa posição aqui eu até passei ele para cá e ampliei a imagem você vai identificar que ele tem um GND tem um canal A tem um canal B o canal Z e os 5V esse pino aqui que eu estou passando o mouse aqui em cima aí eu passei ele para cá para ficar mais fácil a visualização e até inclusive coloquei a coloração com uma legenda GND, canal A, canal B, canal Z e 5V o VCC do nosso encoder magnético nos 5V da nossa ODesk aqui nesse pino o GND do nosso encoder magnético em preto aqui no GND da nossa ODesk também nesse pino canal A em laranja no A desse pino aqui das nossas saídas incrementais canal B mesma coisa aqui no B também e o Z nós não vamos utilizar nele atualmente vale um aviso importante aqui atualmente na data de gravação desse vídeo estamos aqui em setembro de 2024 a firmware FFBeat não tem a calibragem e a utilização do eixo Z de forma automática aqui direto no encoder magnético é preciso ser de forma manual com um botão fechando o contato do Z aqui na nossa placa da ODesk ao GND então a gente faz isso com um botão eu peguei aqui qualquer tipo de botão o importante é que seja um botão do tipo momentâneo você pressiona ele fecha o contato você solta ele para de fechar o contato então não pode ser um tipo de botão on off que tem um acionamento fixo é momentâneo eu estou utilizando aqui por exemplo o pushbutton do modelo R13 de cor azul um pino dele vamos conectar aqui no GND pode ser nesse mesmo pino que você conectou aqui o GND do seu encoder magnético e o outro pino você vai conectar aqui no Z então pronto é esse nosso esquema do encoder magnético MTM701 na nossa ODesk com a firmware FFBeat se houver alguma atualização dele trazer a compatibilidade igual tem lá no MC Pro o menu de configuração da calibragem do eixo Z e tudo mais eu deixo aí nos comentários para vocês mas talvez quando sair o tutorial completo do projeto inteiro com o Direct Drive com o motor de hoverboard eu já vou trazer para vocês esse detalhe mas até o momento da gravação desse vídeo está sendo esse o esquema aqui tá agora agora a dúvida deve estar sendo como utilizar esse encoder como é que eu vou fixá-lo esse é um ponto negativo desse encoder eu diria que é o único ponto negativo mas já tem uma solução eu projetei aqui um suporte com altura ajustável próprio para fixar esse tipo de encoder magnético encoder MTM6701 e além disso um acoplador para o imã para você fixar aí no eixo do seu projeto os links para você comprar esses suportes vão estar na descrição e para ficar melhor vou fazer um kit um anúncio com o suporte o acoplador o imã e o encoder e o outro anúncio os deles separados caso você já tenha um ou outro para você poder comprar separado os links que vão estar na descrição vai ter um deles que vai ser completo com tudo que você precisa e outros com os itens separados caso você já tenha algum deles e tudo mais aí vai facilitar muito basta você fixar o encoder no encaixe que tem ali no suporte tem os parafusos para manter ele bem fixo fixar o acoplador no eixo do seu projeto junto com o imã já fixo no acoplador aí você vai regular então no suporte a altura do seu encoder para bater alinhado no imã e esse é um ponto importante a distância do imã em relação ao CI ali da PCB do MT-MSA01 precisa estar entre 0,5 milímetros como mínimo e 2 milímetros no máximo fora desse range aí de 0,5 milímetros e 2 milímetros ele não vai ter um funcionamento muito bom ele vai perder a precisão eu costumo utilizar ali meio que uma média 1 milímetro, 1 milímetro e meio até 2 só não pode passar disso então recomendo meio que 1 e meio que aí você vai estar dentro dessa média aí aceitável que até no próprio manual ali tem do MT-MSA01 e aqui então vai uma dica para essa distância em vez de você ficar medindo ali que vai ser meio ruim né o que que eu fiz? eu peguei uma folha sulfite A4 eu dobrei ela em 4 e peguei na ponta que é a do centro da folha e mantive ali na distância entre o imã e o CI da nossa PCB do encoder magnético aí essa distância vai dar mais ou menos 1 milímetro 1 milímetro e meio ali é só como uma referência mesmo e além dessa importância dessa distância estar entre 0,5 milímetros e até 2 milímetros é o alinhamento mantenha o alinhamento perfeito para ter uma leitura também perfeita o CI do encoder magnético da PCB com o seu imã de neodímio diametral para mostrar para vocês o funcionamento eu estou utilizando aqui minha base cobaia aqui dos projetos feitos com relação de polir e correia pode ver que ela está toda enferrujada manchada com alguns sem parafuso ou tudo espanado aqui não liga para essa base aqui que ela fica toda aberta exposta ao tempo mesmo aqui e eu fico sempre tirando e colocando componentes que ela é uma base cobaia mesmo assim como nesse projeto aqui que eu vou estar utilizando ela novamente para mostrar para vocês o funcionamento do encoder aqui então foca aqui só no exemplo de como utilizar o nosso encoder tá? e aqui já vai o funcionamento lembrando que antes você precisa configurar o CPR do nosso encoder que é gerado pela seguinte fórmula PPR vezes 4 que é igual o CPR o PPR multiplicado por 4 dá em CPR então logo nosso encoder possui 1024 pulsos por rotação multiplicado por 4 nós temos o resultado de 4096 CPR então aqui nesse campo eu digito 4096 CPR agora se liga nesse funcionamento perfeito da leitura não vejo nenhum salto de pulso nenhuma perca de pulso do giro do nosso encoder a não ser aqui um pequeno lag que tem dentro do MC mesmo tá? essas travadas que dá no giro é do MC mesmo então por isso eu deixei aqui do lado a tela lá no controlador de jogos USB para você poder monitorar por aqui também aí você vai ver que não está lagado aqui que é o MC ele dá umas lagadinhas mesmo ali só na animação do volante aqui né? mas no jogo isso não vai acontecer não tá? ó, viro para a esquerda viro para a direita aumento, diminuo os graus e o funcionamento continua ótimo, perfeito eu só liguei o encoder aqui o MT6701 na STM para mostrar para vocês fazer a confuração e mostrar o funcionamento aqui para vocês e aí, o que vocês acharam desse funcionamento? e aí, gostou dessa dica e vai te ajudar? dá para economizar uma grande no projeto, não dá? comenta o que você achou e claro, se você gostou deixa sua avaliação eu vou ficando por aqui mas logo volto e te espero nos nossos próximos conteúdos aqui no canal falou, vale a nós e fui! Música 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 Música